Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vai em frente. Fique à vontade. Se não quer... O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel? Ele pertence à minha família. Só tô levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Isso aí. Não sei como te dizer isso, garoto, mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom. Tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1591, quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latino? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo um internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque. Tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas índias orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto em minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu tô bem sozinho. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nate and Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. No ex. É. Eu não sei. Eu não sei. Eu possível...